Bom dia, bom dia não, boa noite pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar mais um bate-papo aí hoje? Deixa eu colocar aqui para vocês o assunto do nosso bate-papo hoje. Já vamos aqui, vamos falar sobre recomeços hoje pessoal. Vamos falar aí sobre ciclos de vida, colocar aqui, fixar o comentário, esperar aí o nosso convidado de hoje chegar. Deixa eu colocar aqui. Boa noite pessoal, boa noite. Boa noite Bianca. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora. Vocês estão me ouvindo bem pessoal? Opa. Ah, eu queria ver se eu consegui aqui. Vou ter que mudar aqui. Boa noite pessoal, vem chegando aí para o nosso bate-papo. Boa noite Lili, tudo bem? Aí, vamos lá. Vamos aguardar aí o nosso convidado Calil chegar. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo nos ver bem, nos ouvir bem? Vamos lá então. Boa noite pessoal. Quem tiver perguntas aí, por favor, pode nos nos encaminhar e nos comentários aí, que na medida do possível, vamos respondendo. Pois é pessoal, né? Então assim, relembrando para quem tá chegando aqui agora, essa série de lives aí, que a gente vem fazendo aí, tivemos aí algumas séries, algumas lives antes, né? Que foram feitas aí, o Calil chegou aqui. Então assim, tenho trazido muito aqui para vocês dos assuntos que eu tenho visto em atendimentos, né? Então assim, nesse começo agora aí, nessa questão da pandemia, tudo aí que a gente tá sofrendo aí, várias entraves, né? Então imagina, né? Vamos lá, deixa eu visualizar aqui, aceitar o... Aí Calil! Primeira vez aí, estamos fazendo essa transmissão. Oi, Calil! Boa noite, Calil! Olá, boa noite, tudo bom? Ouvindo super bem aí? Tudo certo. Lá no Facebook, que a tua câmera travou. Opa! Isso, está aqui. Vamos ver aqui. Opa, a conexão tem que ajudar aqui. A gente tá transmitindo também pelo Facebook do Calil, né? Quem quiser assistir por lá, quem quiser ficar aqui conosco aqui no Instagram. Isso, aqui pelo Instagram, acho que tá mais seguro. Quem tá pelo Instagram, fica aqui no Instagram. No Facebook, estamos tentando organizar aqui. Deixa eu ver se a Pathy volta, pessoal do Facebook, fica com a gente. Vamos lá. Quem tá no Facebook, vai colocando no chat, quem tá no Instagram também, de onde vocês estão nos acompanhando na noite de hoje. Ah, que legal! Então, pessoal, seguinte, né? Pra quem tá chegando aqui agora, o Calil ali tá fazendo alguns testes ali pra ver se a gente consegue estabelecer a nossa conexão ali no Facebook. Queria dar boas-vindas aí a todos vocês aí, que reservaram um tempinho pra estar aqui conosco agora à noite. Estamos... O que que acontece, né? Eu conheço já o trabalho do Calil há muito tempo. Gosto muito da maneira como ele aborda as coisas. E dentro dessa visão, eu tenho feito aí uma série de lives, né? Que é Ter Amor no Cotidiano, trazendo aí questões de atendimentos, né? Que eu tenho visto aqui. Dificuldades... Tá melhorando aí, Calil? Dificuldades que os clientes trazem do seu dia a dia aí. E dentre as dificuldades, aí, alguns recomeços, né? Não sei quem aí na vida de vocês não passou por algum recomeço na sua vida, né? Agora, nessa situação de pandemia que a gente vem vivendo, acabamos por perder pessoas queridas, infelizmente. De repente, o trabalho acabou sendo totalmente modificado ou até, de repente, perdido. Pessoal, vocês que estão com a gente aqui no Facebook não estou conseguindo conectar. Vou pedir pra vocês... Não tá? Ver se vocês conseguem ir lá pro Instagram, tá? Instagram.com Barra Calil Mondadori Vamos lá, Calil. Vamos ver se eu refiz outros processos aqui pra ver se a gente consegue ir pro Facebook de novo. Fizemos vários testes, né, Calil? A gente testou um monte. A gente estava desde as 7h30, 8h, fazendo isso aqui. Estava funcionando bonitinho. Foi a gente entrar ao vivo com vocês. Aqui no Facebook, travou. Estava redondinho. Oh, pai. Daqui a pouco vai na terra. Daqui a pouco já conecta aqui tudo. Pessoal, então, falando sobre aquilo que... Voltando ao assunto ali. Então, assim, nessa dificuldade dos recomeços que, de repente, fazem parte dos ciclos da vida, né, Calil? Eu queria trazer pra vocês aí a visão do Calil, a maneira de como, de repente, você pode interpretar esses momentos de vida, né? Eu sei que podem ser muito difíceis, mas... Quem somos nós aí pra discutir com a lei da vida, com os saberes divinos que a gente... Os mistérios, né, da vida, que de repente nos trazem aí situações que nos colocam à prova pra que a gente possa estar, de repente, evoluindo, né, Calil? Com toda certeza, tá? Acabei de fechar ali no Facebook, então tava rolando, e eu tava com um áudio aqui, um áudio lá, então tava um pouco conturbado. Vamos ficar só aqui, e tá tudo certo. Oh, que pena. Mas aqui vocês tão me ouvindo bem, né? É isso que importa. Isso. Olá, pessoal, que legal. Ah, que legal. Bom ter vocês aqui com a gente, viu? Maravilha. Essas questões, os recomeços, né? A gente tá vivendo um ano bem atípico e desafiador, e... E é muito da maneira como a gente olha pra tudo isso, tá? Pelo menos esse é o meu ponto de vista sobre tudo na vida, né? Não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. É isso que vai te diferenciar de ter uma vida saudável, independente de onde você estiver. Tem um pessoal que tá na minha mentoria, eu passei uma aula pra eles essa semana, e... E... E bati numa tecla, de algo que em algumas palestras eu trago, assim, que é a grande sacada na vida é a gente ser o termostato, e não o termômetro. Né? Teve uma outra live que eu já falei sobre isso. Qual que é a diferença do termômetro e do termostato, né? O termômetro, ele tá indo de acordo com a temperatura do ambiente. Eu tô com o termômetro aqui, se aqui começa, se aqui ao redor tá quente, tá 28 graus, o termômetro vai pra 28 graus. Se eu abrir a janela e esfriar, for pra 12, o termômetro vai pra 12. Então o termômetro é aquele que ele vai, conforme o que tá acontecendo ao redor dele, ele vai mudando e oscilando a sua temperatura. O termostato é o contrário. O termostato, se eu pegar e ligar o ar-condicionado aqui atrás e colocar em, sei lá, 26 graus, o clima, o ambiente que tiver nessa sala aqui, que se for 13, vai subir pra 26 graus. Se eu abrir a janela, vai entrar um vento frio, vai tentar derrubar isso, e ele já vai recuperar, vai deixar em 26 graus de novo, entende? Então quando você se posiciona na vida de maneira a você ser termostato e não termômetro, qualquer coisa que tiver acontecendo ao teu redor não te aflige, não te afeta, dá o primeiro impacto, bum, mas daqui a pouco você faz aquilo virar a teu favor. Então você deixa de ser uma pessoa que é acometida pelo meio, pelas situações, pelos outros, pra ser uma pessoa que faz a diferença na sua vida, você tem o domínio da sua vida, e você ainda faz com que quem tá próximo de você entre nessa vibração. Entre nesse patamar junto com você, né? Perfeito. Então é algo que exige, obviamente, você não é da noite pro dia que isso acontece. Você tem que ter uma disciplina, um foco, estar andando com as pessoas que te engrandecem, estar buscando, estar investindo em você. A minha vida, posso dizer seguramente, por mais que eu esteja como naturólogo nessa vida que já tá fazendo 16, 17 anos que eu trabalho na área, mas que de verdade eu posso dizer assim, poxa, não, hoje eu sei que eu sou um profissional exemplar, tranquilo, porque a minha vida está 100% plena em todos os sentidos. Família, relacionamentos, saúde física, saúde mental, emocional, finanças, trabalho, carreira, prosperidade, em todos os sentidos. Isso vai fazer pouquíssimo tempo, isso aqui faz uns três anos, vai, dois anos e meio, três anos que tá acontecendo na minha vida. Então eu tive que passar por várias turbulências. É, do que eu acompanho do teu trabalho, acompanho a tua jornada, exatamente, era isso que eu ia dizer. E foi sempre assim, e foi sempre assim, você já acabou dizendo, de cinco anos pra cá as coisas de repente desabrocharam aí, né, assim, então assim, como que eu vou dizer assim, Calil, assim, eu queria que você trouxesse aí, essa colocação do termostato, do termômetro aí, foi incrível, uma massacada aí que eu vou levar aí pra minha vida e eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui, né, devem ter curtido muito. Calil, assim, você falou ali de a gente de repente se munir de coisas que nos fortaleçam, né, de companhias que nos fortaleçam, né, e de repente o meio não é esse, sabe, Calil? Muitos dos meus clientes que vêm aqui vêm sozinhos, se vêm sozinhos na vida, sabe? Aí até de repente a questão aí, questões de divórcio, né, aconteceram alguns agora aí nessa pandemia, né, aí se vêm, né, mais sozinhos ainda, acho que nunca me apoiou e tudo, né, então assim, Calil, na tua jornada aí, você estava, quando você sentiu que as coisas de repente, né, estavam indo, você também sentiu essa solidão, esse sentimento de estar sozinho e ter que, da onde veio essa força para levantar novamente e reconstruir o teu caminho? Com toda certeza, né, e é o, a jornada é essa, né, conforme você, quanto mais você busca mesmo se desenvolver, crescer, se melhorar, mais as pessoas se afastam de você, né, que você se afasta dela, mais elas se afastam de você, porque a imensa maioria das pessoas não está buscando, entende? Tem uma estimativa, uma estimativa mundial que eles colocam que de todas as pessoas do mundo, 10% estão buscando algo a mais que não seja, tipo assim, só conseguir se manter, pagar as contas, ter casa, carro, apartamento, viajar, final de semana fazer churrasco, 10 pessoas do mundo não estão nessa pegada, 10%, tá, e desses 10%, os que investem de verdade em si, que tipo, anualmente, ó, sem mentira pra vocês, anualmente eu invisto em mim, tá, em cursos, workshops, finais de semana que eu vou pra imersão, agora em setembro eu vou pra, pra São Paulo fazer mais um curso de que são mais 10 dias de PNL, outubro eu vou pra ficar mais 10 dias na Bahia, que são mais, é uma jornada pra ser treinador sistêmico, né, eu invisto em mim anualmente assim, 30 mil reais, um carro por ano assim, em mim, entende? As pessoas acham caro isso, né, a imensa maioria. Mas o que é caro pra você, né? Exatamente. O que é caro pra você? Numa balada, open bar, pagar 200 reais não é caro, comprar uma garrafa de uma bebida de 500 reais não é caro, comprar um sapato de marca de mil reais não é caro. investir em você pra fazer uma terapia, um projeto de imersão, uma mentoria, pagar 500, 600, mil, dois mil, não, tá louco, é muito caro. A hora que eu comecei a fazer isso, eu tive que fazer isso em mim por necessidade, não foi por uma busca pessoal, né, eu tinha ali também, uns 12 anos que eu vim atendendo, trabalhando como naturólogo, tinha pós-graduação em medicina chinesa, especialização em acupuntura, mestre reiki, né, já tinha um bom tempo na área. As pessoas vinham pra mim, entravam no consultório de uma maneira e saíam de outra. mas a minha vida era uma merda, entende? Tinha duas empresas, quebrei as duas empresas, fali, mais de 200 mil reais de dívida, os meus relacionamentos não iam pra frente, não duravam, não andavam, né, por mais que a minha alimentação fosse exemplar, tivesse atividade física, meditação, eu tava adoecendo, porque mentalmente dentro do trabalho, eu tava, né, dentro do trabalho, eu tava naquela nóia ali, clínica e estresse, eu tinha uma franquia na época e o negócio não girava e eu entrando num bolo de neve de dívidas, empréstimo pra pagar dívida, empréstimo pra pagar empréstimo e a mente do cara ficando com aquilo ali, né, das 10 horas por dia focado naquilo ali, não tem como, eu posso me alimentar bem, eu posso fazer academia, eu posso fazer tudo, mas se a minha mente tá só vivendo no problema 10 horas por dia do meu horário de vigília, quando eu tô acordado, não tem como ser diferente, o meu corpo vai começar a criar doença a partir disso. e foi o que começou a acontecer comigo, eu comecei a criar gordura no fígado, esteatose hepática, na época eu comecei a desenvolver pré-diabetes e no meu histórico familiar, genético, não encontra isso na família, entendeu? Sim. Então, aí você pega e junta isso da genética, junta, tipo, todos os bons hábitos que eu tenho, sim, segundo a medicina convencional, não fazia sentido eu estar desenvolvendo tudo aquilo ali. e como, né, e como, sabe, Cali, uma coisa que eu vejo que o pessoal separa, o pessoal separa muito essa questão, mas eu estou super bem e tal, não sei o que, assim, né, aí vai levando a vida, vai levando, daqui a pouco começa a dar problemas no físico e a pessoa pensa que o físico e o mental, o emocional, são coisas totalmente diferentes. Aí vem agora você contando essa história que o pessoal não é assim. Não é. Lógico que não. Tem que. Eu estou dando esse exemplo justamente por isso, né, dentro de uma formação que já tem uma visão diferenciada, que trabalha com isso, eu já vinha no consultório na clínica trabalhando com isso há mais de 10 anos e aí eu entrei nessa situação alarmante, preocupante, de caos em todas as principais três esferas, né, saúde, relacionamentos e finanças, o caos instaurado. Então, quando isso se deu ali, chegou num ponto que era o colapso. Na hora que tudo isso ali aconteceu e vem de carro e vem de tudo que eu tinha para pagar os funcionários e poder fechar as portas, ainda ficou lá 200 mil de dívida, eu olhava para tudo aquilo, eu estava com 35, cinco na época, eu acho, e eu pensava, caraca, o que eu fiz de tão errado nessa vida para estar nessa merda toda? Não conseguia entender, não tinha lógica para mim, pô, sou um cara bom, honesto, faço doação, caridade, campanha de Natal, tudo bonito, como é que eu estou nessa merda financeira, emocional, de relacionamentos e a minha saúde indo para o pau sendo que eu tenho bons hábitos, não está fazendo sentido algum isso aqui. Então, aí eu tive que mergulhar mais a fundo e entender por que isso aqui estava acontecendo na minha vida. Então, eu fui estudar, fui fazer neurociências, fui estudar sobre o mecanismo da mente humana, comecei a estudar um pouco de epigenética, comecei a estudar, e aí eu encontrei constelação familiar, que hoje, tipo, é a minha base para tudo. Minha base para todas as terapias que eu desenvolvo é em cima da visão sistêmica da constelação, né? Peguei os conteúdos que eu já tinha, PNL, Reiki, barras de axis, naturologia, medicina xamânica, tudo mais, misturei aqui com as constelações, criei um negócio que ficou bem bacana e está funcionando muito bem, graças a Deus. Programa maravilhoso, né, Calil? Depois até... Com toda certeza. Fala para nós aí sobre o teu programa. Eu sei que tem muita gente aqui que já conhece isso tudo do Calil, mas aí tem alunos aqui... Vi vários aqui que são alunos do programa já na live com a gente, fico feliz de ter vocês aqui com a gente também, que bom. E aí, pensando nesse caos, turbulência ali é entre essa situação de ficar sozinho, porque os amigos todos sumiram nesse momento, né? Calil está quebrado, sem dinheiro, na merda, as festas, as coisas, tudo desapareceu, levei o pé na bunda da menina que na época namorava, e aí na sequência, tipo, a minha família fica com dó, com pena, mas não sabe o que fazer, porque também não tem recurso, não tem conhecimento para saber o que vai fazer, né? O Calil estuda para fazer um concurso público, vem trabalhar aqui na loja, não tem feio, não é o que é para mim isso aí, não adianta. então eu passei ali um período que foi tipo o poço para baixo, mas aí eu tinha que pensar o que eu vou fazer com tudo isso aqui, eu posso ficar nisso aqui ou eu posso fazer diferente, mesmo como, pode falar? Não, assim, é porque eu tenho que me cuidar, porque às vezes eu viro meio faustão, assim, sabe? Começo a conversar, não deixa eu, não deixa aí o convidado estar contando aí acerca da sua sabedoria. Então, assim, Calil, que nem você falou assim, tá, eu percebi que, meu Deus do céu, né? Aonde eu errei em tudo isso? Por que que eu estou passando por isso? Né? Você lembra bem qual foi a virada de chave que tu pensou, assim, na hora ali, em vez de você ficar perguntando por que eu estou passando isso tudo, do para que estou passando isso tudo? Você lembra bem desse momento? Exatamente, foi tipo do momento que eu pensei, cara, não dá para ficar nisso, entendeu? Um lado meu chegou num momento que viu assim, nessa vida não tem mais o que fazer, game over, você vai passar os próximos aí 30 anos pagando financiamento para poder quitar todas as suas dívidas e tudo mais, e é isso. E eu, pô, não, não pode, a vida é mais do que isso, né? Eu trabalho com isso, eu tenho que ter um propósito de eu ter caído nisso daqui, nada é por acaso, então vamos buscar, tá? Mas aí vem a vozinha da que está a gente, mas você não tem dinheiro para nada, você está ferrado, você está fechado, fudido, não tem amigo, blá 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 blá. Caraca, é só uma vozinha, entendeu? A hora que eu comecei a pensar, meu, dinheiro é só dinheiro, eu tenho que focar em mim, na minha saúde, eu tenho que trabalhar a minha mente, eu entendi, eu fui estudar a mente humana, eu entendi o que estava acontecendo dentro de mim e eu comecei dentro das constelações, bum, né? Expandiu, e aí eu comecei a perceber exatamente um padrão inconsciente que eu tinha, é inconsciente, eu fazia aquilo sem saber, né? Por exemplo, falei agora pouco aqui para vocês, dentro da minha história ali, tipo, a questão de ajudar muitas pessoas, e ao longo da minha existência, até aquele momento de colapso ali, isso se dava, mas se dava de uma maneira de desequilíbrio total, tá? A gente, dentro do universo, das constelações, a gente tem três leis principais, né? Equilíbrio, ordem e pertencimento. Então, uma dessas leis, que é o equilíbrio, eu tinha um padrão inconsciente de estar em total desequilíbrio, porque eu dava muito, eu dava muito, eu ajudava muito, eu ajudava muito, ajudava todas as pessoas, quem viesse me pedir alguma coisa, eu fazia, eu deixava de comer para dar para o outro, eu deixava de fazer para ajudar o outro, entendeu? Numa lista de prioridades da minha vida, eu estava em último para baixo. Tu não era o primeiro. Não era o primeiro. Exato. Exatamente. E aí, o que que acontece? O que que o meu cérebro entende dentro disso aqui, dessa configuração? O cérebro do Calil só trabalhou a meu favor, conforme o que eu dava para ele. Então, o meu cérebro entendia, peraí, para o Calil é muito importante dar. Para o Calil se manter vivo, é importante que ele dê, que ele faça, que ele dê. Mas o Calil não recebe. E isso era uma verdade, porque, tipo assim, um exemplo, tinha meu aniversário, né? Aniversário dos amigos, por exemplo. Meu, eu era o cara que juntava a galera e vamos fazer a festa surpresa, vamos fazer a vaquinha e vamos comprar o presente, blá, 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 blá. Meu aniversário, tipo, era um dia, assim, que, meu, recebia um monte de mensagem e tudo mais, mas eu não gostava que fizesse festa. Era um dia que eu dizia para mim que eu queria tirar para rever, para pensar, né? Não sei o que lá e tal. As pessoas vinham me dar presente e eu me sentia mal. Aquela frase, assim, tipo, não precisa, né? E eu falava que ele não precisa com convicção, não era, tipo assim, com muita convicção. Não, Não, não precisa. Eu não quero. Na boa, obrigado. Imagina. Eu sei quanto isso custou para você, blá, blá, blá. Entende? As nóias, assim. Entenda. Dentro da minha cabeça, o meu cérebro entendia isso. O Calil gosta de dar, ele não gosta de receber. Não me colocava como merecedor. Então, o que o universo vai criar para mim? Todos os movimentos, motivos e tudo que for necessário para mim, dá ao máximo. Aí eu vou entrar em falência, em dívida, porque eu tenho que dar. Olha só. Pessoal, prestem atenção nessa linha de pensamento. Quantos aqui, de repente, quando recebem algo de muito bom, olha, não precisa, obrigada, não, não precisa, obrigada. E se recusa, não consegue, não sabe receber, né, Calil? Não se sente merecedor. Não se sente merecedor. E aí, como que você vai ter uma vida melhor? Se você acha que você mesmo não merece isto? Exato. Tudo aquilo que você tem aqui dentro reflete fora de você. Não tem como ser diferente. E por que que eu tinha essas programações? Porque isso é uma programação que está na tua mente, é inconsciente, isso ali está rodando e você nem sonha, nem sabe. Porque eu estava honrando, tinha uma lealdade ao meu clã, né, o meu clã, a minha família, as pessoas que vieram antes de mim. Dentro da minha árvore genética, que assim, tinha um antepassado lá atrás que vivia exatamente isso. Geneticamente, o Calil é 50% o papai, 50% a mamãe. O papai e a mamãe são 50%, o vovô e a vovó, o vovô e a vovó, que são 50%, os bisavós, que são 50%, os tataravós. E assim a gente vai, sete gerações. Se eu subir sete gerações aqui, eu chego em mais ou menos um por cento de cada antepassado que vem somando, somando, somando para chegar quem sou eu. Então a minha genética, eu posso ter traços e características genéticas, tá, de antepassados muito mais distantes. Mas até sete, a gente tem uma força um pouco maior, porque se eu subir sete, eu chego numa fileira de antepassados, como se eu te recebesse um por cento de cada um. Imagina, cem antepassados e eu pego um por cento de cada um. Daí esses aqui vem para os antepassados seguintes, daí vem até chegar no tataravô, bisavô, vovô, papai e mamãe e o Calil. E aí dentro desse meu antepassado aqui, eu tinha herdado isso aqui. Então é um movimento de lealdade ao meu sistema familiar. E isso é inconsciente. Porque a genética, ela não é só a característica física. Como tu falou agora, que é físico, é mental, emocional, energético, energético, espiritual. São vários corpos. Dentro dos nossos corpos mais sutis, se você começar a estudar física quântica, vocês vão ver que a gente tem 32 corpos além do físico. São 33 no total. É muito corpo. Não tem nem como explicar tudo isso aqui. É muita loucura. Se você vai para uma ciência da parte mais oriental, os Vedas, por exemplo, nos Vedas tu encontra sete corpos. Que já é coisa para caramba. Então são os sete corpos essenciais que a gente fala. Mas a gente trabalha com os quatro corpos de base. Os quatro corpos de base são esses que a gente comentou aqui. Físico, mental, emocional, e o energético ou espiritual, que aqui se subdivide em outros tantos. Mas dentro desses quatro corpos aqui, imagina que geneticamente você absorve e recebe características para todos esses corpos aqui. O físico é só um. É o mais grosseiro. É esse aqui da carne que a gente vê. O Calil tem o olho que puxou da mamãe e da vovó. Aqui atrás ele tem uma pinta que o pai dele tem. Tem uma outra aqui nas costas que o vovô tinha. Então são traços físicos que a gente vê e já associa a algum antepassado, algum membro da família. Mas a gente não vê o que o Calil herdou no mental, no emocional e no energético espiritual. E é aqui que está a grande sacada. Por quê? Perceba. Isso aqui eu falo em algumas palestras também. As pessoas devem lembrar disso. Um tempo atrás teve um projeto de nível global que era o projeto Genoma. Projeto Genoma. Se vocês não lembram, não são desse tempo, depois vocês jogam no Google ali, tá? Projeto Genoma. Ok? Projeto Genoma, os melhores cientistas, laboratórios, universidades, pesquisadores, bilhões, bilhões investidos nisso por anos. Pra quê? Pra pegar o DNA humano, destrinchar ele, né? Decodificar e entender exatamente o que acontece, por que é o quê, de onde é que vem cada coisa. E na hora que você lê e faz essa leitura, decodifica o DNA humano, resolvemos todos os problemas da humanidade. Simples assim. Melhores cientistas, laboratórios, universidades, bilhões, injetados e tudo mais, anos, desafio de pesquisa e no final chega lá num processo onde resolve ali uma meia dúzia de doença e tal, foi bacana, legal, mas não teve grandes avanços assim, né? E se você pega e lê, você busca lá no projeto Genoma, tem um parágrafo da pesquisa, tá? Que eles colocam algo mais ou menos assim, cerca de 90%, 90% do DNA humano é considerado DNA lixo. DNA lixo. Não tem muita função. Que estupidez, cara. Como que 90% do DNA é lixo? 90% do que constitui a sua essência é todo lixo. Mas isso se dá porque a medicina cartesiana, né? Modelo newtoniano de pesquisa, onde a gente só foca no físico. Se esquece de olhar o mental, emocional e essa parte energética. Entende? Então, dá pra gente tirar de conclusão disso aqui. Se 90% é lixo, 10% eles conseguem utilizar, 10% é físico. 90% é isso aqui, ó. Entende? Passa como reversa, né? Não. Perfeito. 90% de quem tu é, de quem tu herdou geneticamente, tá no teu subconsciente, no teu inconsciente, fazendo com que tu tenha algumas ações ligadas à tua maneira de pensar, de sentir e da tua parte energética e espiritual. E o nosso, e o que que acontece? É o que comanda o nosso corpo físico. É o que comanda. Exatamente. Aí vai lá e desclassifica o que comanda. Então, assim, agora a gente tem aí, tanto o Calil aí, tem um programa maravilhoso aí de desenvolvimento e, assim, uma gama imensa aí de terapias que temos aí hoje, graças a Deus, né? E, assim, Calil, é um movimento muito difícil. Eu percebo que as pessoas, é um movimento muito difícil de quererem investir nisso, sabe? Em autoconhecimento, né? Como você falou, gente, eu tô investindo em mim, né? E tudo, né? Aí quando você fala lá, eu invisto em mim aí, anualmente, 30 mil reais, o pessoal fica assim, sabe? Aí você pega, de repente, investe 30 mil anualmente no teu carro, né? Exatamente. Cadê as tuas prioridades aí, né? O que que você... Será que não seria melhor, de repente, você investir em você pra daí você ter mais possibilidade ainda de conseguir outros? A hora que eu fiz esse movimento foi um que a minha vida mudou assim, mudou muito rápido, né? 2015, 2016, até julho de 2016, 200 mil de dívida, quebrados, saindo das doenças e tal, comecei a buscar as terapias, consideração familiar, então não tinha dinheiro pra nada, né? Mas a hora que eu tomei esse movimento, que eu falei, cara, eu vou fazer diferente, eu vou fazer dar certo a porra da minha vida, entendeu? A hora que eu tomei isso como uma decisão e fui pra a ação, não sabia ainda o que ia fazer, mas eu sabia que alguma coisa eu ia fazer, parece que aí o universo conspira, né? E aí foi esse momento. Ele quer receber agora. Beleza, agora vamos ajudar esse moleque. Aí eu consegui um empréstimo, porque eu tava no palco, 200 mil de dívida, todo dia o meu telefone só tocava pra cobrança, né? Eu não tinha de onde tirar dinheiro. E eu precisava de uns 15 mil porque eu queria fazer uma imersão lá pra limpar o que eu pudesse de todo o meu sistema e tal. Era essa imersão e dei mais um curso de constelação, dava 15 mil. E aí eu consegui um grande amigo meu que trabalhava no banco na época, tipo, ele assinou como fiador e veio esse 15 mil pra mim. Peguei e investi tudo isso aí em mim. Julho de 2015, 2016, perdão. Outubro de 2016, eu já tava começando a atender com as constelações. Tá? Outubro de 2016. Julho de 2018, julho de 2016, comecei o processo. Julho de 2018, dois anos depois, o Calil estava sem dívidas. O Calil tinha um carro melhor do que todos os carros que ele tinha tido na vida dele antes. O Calil tava morando num lugar bacana pra caralho. O Calil estava conhecendo a pessoa que hoje é a esposa dele, mãe do filho dele. E o Calil estava embarcando pra Europa pra fazer uma viagem de três meses, conhecendo mais de 13 países. Bonitinho, tranquilo. Que era algo que era um sonho dele, que ele achava lá que na época que ele faliu, que ele quebrou, que isso aqui não aconteceria nunca. Em dois anos. Era algo inimaginável. Inimaginável. Não, assim, ó, Calil, eu tive um episódio de recomeço também. Foi em 2015 também. Eu adoeci, né? Eu até então era bancária. Sempre trabalhei, né, com os meus punhos, né? Era digitação e tudo. Trabalhei muito, né? Muitos anos aí, dessa maneira. Até que eu fui ao médico e o médico disse, olha, Patrícia, tua carreira ligada à digitação acabou. Nossa, na hora meu marido estava junto comigo no médico eu me desesperei e foi assim, pronto, acabou a minha vida. Acabou a minha vida. E aí, o que que acontece, né? Aí vem exatamente isso, Calil. Esse movimento de começar a investir em si e de se aprofundar e entender o porquê da sua vida, né? O para que está acontecendo isso comigo. E aí, né, fui fazendo esse movimento em 2018 e me tornei terapeuta, né? E aí fui fazendo... Legal. Mas assim, Calil, é fantástico quando a gente se dispõe ao universo, a receber, a dizer assim, eu quero, eu quero isso para mim. Eu mereço isso na minha vida, né? Ele te atende prontamente. Não sei aqui se as pessoas que estão aqui nos ouvindo passaram por algum movimento de recomeço, começaram a investir em si e de repente começaram a perceber que as portas começaram a se abrir, sabe? É fantástico, Calil, você contar a tua história porque às vezes o pessoal diz, ah, isso aí é conversa, né? Mas quem conhece, né? Eu falo, não, exatamente, foi assim que passou, né? Essa coragem, né? De você dizer, ei, não, a minha vida não é só isso. É muito mais do que isso. E eu mereço mais. E eu vou atrás de mais, né? Aí, assim, pessoas agora que faliram com seus negócios, né, Calil? Teve vários aí que começou a pandemia e não conseguiu aguentar, né? Pessoal, busquem e-mails, né? Revisem o porquê que faziam o que faziam, né? Da maneira como faziam. Exato. Então, assim, desculpa, Calil, vai lá. Não, imagina, bate-papo é isso aí. Esses ciclos, eles se repetem, né? Então, a hora que você começa a estudar a entendência, ela é vendo que você repete várias coisas na sua vida, tá? Inclusive, você repete movimentos de pessoas que vieram antes de você, né? Eu falei do meu exemplo aqui, de um antepassado meu, e eu inconscientemente me colocava nessa situação de não merecimento também, tá? Mas talvez vocês que estejam acompanhando agora, vocês tenham consciência disso, quer ver? Visualizem algum familiar de vocês, tio, primo, sobrinho, filho, tal, que você vê que ele está fazendo o mesmo caminho que a mãe, está fazendo igualzinho o pai. A imensa maioria consegue ver isso no outro, né? No primo, ou alguém assim da família, um tio, na tia, né? Está fazendo igual a avó fazia, está vivendo a mesma coisa que a tia vivia, não sei o que lá, blá, 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 porque isso é um padrão que se repete enquanto a gente não tomar conhecimento, consciência, e fizer um movimento para que isso comece a se ajustar. A grande tendência é que os filhos, os netos, continuem tendo que repetir isso aqui, porque o problema que você está vivendo hoje, seja a falência, o pé na bunda, a doença, qualquer coisa, não é o problema na tua vida, isso aqui é o universo, a vida, Deus sendo magnífico e te mostrando, olha para isso aqui, olha para isso aqui, olha para isso aqui, é um botão de alerta, é um vermelho isso que você está passando hoje, não é o final da tua vida, é o começo da tua vida, entende? A hora que eu estava na merda, que eu estava naquele desespero todo ali, aquilo ali foi o começo da minha vida de verdade. Então você tem que saber olhar para tudo isso, se você hoje está passando uma situação que você acha que é difícil, agradeça essa situação, porque ela está te mostrando algo que você precisa parar e começar a ver, a mudança que você começa, que você precisa começar a fazer. Adriano, como foi a reação da sua família com a sua mudança e evolução? Então, hoje o pessoal curte para caramba, e o que eu faço? Vai vir lá atrás, né, Calil? O apoio, como eu te falei, não sabiam o que fazer, não sabiam o que fazer, essa é a verdade, entendeu? Pai e a mãe se preocupam, eu amo o filho, quero que você, tipo, arrume um dinheiro, alguma coisa assim, queriam me acolher para eu trabalhar no negócio deles, queriam me auxiliar, ou que eu estudasse para um concurso ou algo assim, segurança, estabilidade financeira, aquilo que todo mundo pensa, e totalmente o contrário, se eu estivesse nisso eu ia estar infeliz, frustrado, ainda ia estar pagando parcelas da minha dívida, entendeu? E hoje a minha vida é outra, vocês têm uma base, a gente está no dia 20 de agosto, vou falar para vocês, esse mês eu vou fechar fazendo 100 mil reais, entende? Isso aqui eu não faturava em anos no meu negócio antigamente, hoje eu estou faturando num mês, não estou dizendo que esse é o valor líquido que cai na minha conta, eu tenho várias pessoas que trabalham para a minha equipe, investimentos e tal, isso aqui eu vou receber parcelado, porque tem um monte de clientes que pagam parcelado, mas entendeu? Gerou de venda, e foi o meu recorde de vendas esse ano, até o final do ano eu sei que eu vou dobrar isso aqui, que eu já criei, eu já criei mentalmente, já tenho um planejamento dentro disso, entendeu? E isso por quê? Porque eu invisto em mim, não tem como ser diferente, tá? As esferas, a gente tem a esfera do eu, eu tenho o meu campo de energia, o Calil, depois tem o campo dos relacionamentos, é o Calil, a família, as pessoas mais próximas, o cônjuge, os filhos, e aí, depois do campo dos relacionamentos, a gente tem o campo do trabalho, carreira, dinheiro, aquilo que você faz pro mundo, primeiro o que você faz pra você, depois o que você faz pelos seus, família, cônjuge e tudo mais, depois aquilo que você faz pro mundo, a última coisa é isso aqui, e a gente inverteu tudo, e a gente inverteu tudo, a gente pensa e passa uma vida pensando eu tenho que trabalhar, 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 ter dinheiro, pra daí, ter umas condições de relacionamento, e se der e sobrar, e eu vou investir em mim, e eu olhe lá, e ao contrário, quanto mais eu invisto em mim, melhor eu fico, mais força, mais energia, mais vitalidade, mais disposição, mais parcerias, mais projetos, mais coisas surgem, os meus relacionamentos melhoram com a família, com todo mundo, amigos, filhos, esposas, todo mundo, o que que acontece? O dinheiro vem com facilidade, alegria, glória, leveza, não tem? É incrível, e Calil, assim, essa visão de ter que dar, 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 pra merecer, pra depois, por último, merecer, eu não sei, eu tenho uma imagem que isso tem muito, bem muito atrelado às religiões, sabe? E aí, o que que acontece? De repente, a pessoa não se vê merecedora, é um pecador, é um, sabe? E aí, ele acaba dizendo assim, não, eu não posso, eu não posso, né? Que é luxúria, é, sabe? De estar investindo em mim. Aí, assim, porque muitas das religiões, pra elas crescerem, né? Elas precisavam, né? Do povo à sua disposição, né? Ovelhas ali, né? Do rebanho. Então, assim, quando de repente a ovelha negra desgarra, né? E vai pra lá, é um ato muito corajoso, de querer fazer diferente ali, como o Adriano perguntou, e a sua família, né? Nesse momento aí. Claro, de repente queriam te ajudar, tem alguns que, às vezes, ainda vem, eu te avisei, eu te falei que não era pra se meter nisso, né? E tudo, né? Aí, a ovelha negra, de repente, pega e diz assim, no meio de todo aquele caos, ela diz assim, eu vou pra aquele caminho lá. Eu vou pra aquele caminho lá. Esse ato, é um ato de coragem. Mas, se de repente você não fizer esse desgarre, o que que vai acontecer? Você vai acabar repetindo a história novamente. Exatamente. Até a palavra coragem que você falou, é uma palavra que é tão bonita, e a coragem, ela vem de cor e agem, né? Agir com cor. E cor é um sufixo do latim, que significa coração. Então, coragem é algo que é agir com coração. Entende? Foi um momento que você pega e sai do racional, da razão, porque o teu consciente, a tua consciência, a tua razão, ela é 10% de todo o teu processo mental. 90% é inconsciente. 90% como a gente falou antes aqui, tá ligado com aspectos mentais, emocionais e espirituais. Tá? 10% é físico, 10% é consciência, 10% é o racional. E quanto mais a gente se deixa levar pelo racional, mais difícil fica pra gente acessar realmente o conteúdo da mudança que a gente precisa fazer. Então, quando você age com coragem, você vai com aquilo que o teu coração te diz pra fazer. Logicamente, no momento que eu tô falido e quebrado, o mais lógico é eu, tipo, aceitar um emprego na casa, na loja dos meus pais, em paralelo, estudando pro concurso, pra começar a pagar as dívidas e tal. É o lógico. E aí você parece que o coração vibra. Isso, o coração. Mas o que você quer é lá dentro, né? Exato. E se eu tivesse tomado aquilo ali, entende que, tipo, eu já ia ter morrido, eu ia estar no corpo, encarnado, mas eu já ia ter morrido. Porque o que me motiva a viver é fazer o que eu faço. Eu ia passar uma vida fazendo algo pra pagar conta e isso, aquilo, extremamente infeliz. Vejo. Entende? Então, você tem que ouvir essa vozinha que vem desse amiguinho que tá aqui. Ela não é à toa. Ela não é à toa. Tem muitos movimentos que, assim, dentro da terapia, além do floral que eu indico e tudo ali, eu peço exercícios, tarefas de casa, né? pros clientes aí. Pra eles trabalharem aí. E aí eu peço, né? Escreva acerca dos seus sonhos. O que que você quer realmente da tua vida? Escreva detalhadamente tuas situações, tua saúde, né? Isso, ter clareza, né? Muitos dizem pra mim, eu nem sei o que eu quero da minha vida direito. Exato. A imensa maioria não sabe. A imensa maioria não tem clareza do que que é da vida, né? E quando começa a ter, não tem ação massiva. Você pode... Vocês podem ficar aqui mentalizando, tem um monte de técnica pra isso, pra você criar, pra realizar e tudo mais, né? Trabalhar a mente com as emoções, você ativa o teu circuito aqui eletromagnético, você ativa o teu eletromagnetismo e tal, mas se você não tiver o impulso de fazer a ação, você não gera o movimento que precisa pra que as coisas aconteçam. É o movimento que gera o movimento. Então, é ação massiva. É isso que as pessoas têm que ter clareza com a ação massiva. Propósito e ação. Ficar só no mundo das ideias, dos sonhos, do pensamento, também não vai resolver, não vai mudar a vida de ninguém. Eu tomei consciência, estudei, fui atrás, peguei mais um empréstimo, tava na merda mesmo, 15 mil, não ia mudar a minha situação naquele momento. Bom, e apliquei. E fui. Investi mesmo todo mundo achando uma loucura, cara, você já tá devendo 200 mil, vai ficar devendo mais 15 mil pra ir passar um final de semana lá e fazer um curso de uns negócios. O que é isso? Você tá louco? Entende? Cara, 15 mil não vai foder muito a minha vida nesse momento aqui. Deixa eu fazer. Me deixa, me deixa. Se não der certo, no final do ano, eu vou trabalhar aqui, eu vou estudar pro concurso e tudo mais. Mas me deixa. Se joga. Vai, faz, entrega, vivencia. É, ali ó, ali ó. Tá, né? A gente seguiu o coração, beleza. Mas daí como é que faz pra ultrapassar a barreira do medo? Como que faz pra ultrapassar a barreira do medo? Eu tenho pra mim uma frase que é assim, o conhecimento é a base da coragem. Boa. Você tendo conhecimento, clareza, como você falou, de onde você vai, como você vai, sabe? Começar a criar os degraus da tua escada, sabe? Você sabe qual é a passada que tem que dar em cada degrau. E aí o medo vai ficando pra trás. Exatamente. E você tem, na hora que você adquire o conhecimento e que você entra nesse processo, você adquire a coragem, ela tá te impulsionando, te movendo. E dentro de você, você tem a certeza tão absoluta de que vai dar certo, que, meu, pode acontecer o que for lá fora, que você vai dar um jeito de fazer dar certo. E aí você entra naquele papel do termostato que eu falei aqui no começo. Entende? Ao redor de você pode estar acontecendo o caos e a bagunça que for, mas você entra aí numa postura tão forte, com uma fé inabalável nisso, que quem tá ao redor começa a subir, ser convencido, tentar entender, aceitar, respeitar. Bum. E aí você vai. Entende? Agora, se você entra nisso aqui e os outros começam a falar e você age como um termômetro e cai, aí não vai. E aí é o que acontece, é a insegurança, é o medo, porque, meu, tá todo mundo dizendo que não dá, a gente tá num ano de pandemia, de crise, tudo isso aqui, bababá, foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Tá entendendo? Verdade, Cleo. Todo esse processo também. E no começo do ano, meu planejamento todo era pra evento presencial, retiro, tinha um monte de coisa. Fechado, já organizado. Bum. Ruiu tudo. E agora, o que que eu vou fazer? Vou ter que me reinventar, caramba. Vou pensar, vou analisar, vou pegar a primeira coisa que eu fiz. Peguei, fui atrás de todos os meus clientes, dos meus melhores clientes. Eu falei, ó, eu sei que tá um movimento aqui, né, tenso, pandemia, tá todo mundo assustado, apavorado, vou começar a fazer constelação online gratuita pra vocês, que são meus clientes. Eu quero que vocês estejam bem. Comecei a fazer pros clientes, peguei, comecei a abrir, fazer gratuita pra gente, pra outros, foi vindo gente, 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 comecei a ajudar essa galera, o pessoal começou a se beneficiar, eu percebi que tinha potencial nisso ali. perguntei pra eles e acharia onde a gente levar isso adiante e fazer algo mais profundo. Uma galera topou, vou fazer uma mentoria. Seis meses com constelação, seis meses com auxiliando e ensinando vocês a trabalhar a parte de finanças, de prosperidade, de investimento, de tirar a segunda fonte de renda, terceira fonte de renda, trabalhar ou desenvolver um negócio em paralelo com a internet e junto com isso o movimento sistêmico, constelação, vamos organizar toda a parte mental, emocional, espiritual de cada um de vocês, do clã de vocês, vamos organizar, vamos tirar os vícios, vamos ajudar vocês a melhorar a saúde física, quem quer emagrecer, vai emagrecer, tudo, de relacionamento e tal. Cara, em três meses, eu tinha feito pra eles uma promessa de seis meses que a vida deles ia mudar. Em três meses, a imensa maioria da primeira turma já tinha esses depoimentos e vídeos e transformando. O cara que também tinha perdido a empresa, que tinha perdido o emprego, Calil, você não tem noção, fechei um projeto, uma parceria que eu não sei quem. Esse mês, emprego na pandemia, a loja do shopping fechada, a gente começou a desenvolver online, como você falou assim, faturamos duas vezes mais do que a gente faturava com a loja aberta. Entende? Então, o negócio, bum, muito certo, muito assertivo. Hoje eu estou trabalhando com o Maicon em parceria, a gente já está desenvolvendo algumas outras parcerias, já te falei, você vai participar dessa mentoria, ano que vem você vai auxiliar a gente com os florais também. Então, tem muita coisa pra acontecer. Não, assim, gente, porque assim, se você continuar querendo recomeçar a sua vida dentro do mesmo movimento que você acha que é certo, qual que é a possibilidade de dar errado de novo? Sem você ter um estímulo novo. Prestem atenção, gente. Nós dois aqui estamos aqui conversando, não é papo de vendedor, né, Calil? Mas é assim, a minha história, a história do Calil, a gente está aqui falando acerca disso porque em muitos momentos a gente, dentro dessa lealdade com os nossos antepassados, a gente querer continuar aquele movimento e daí quando a gente parou pra ouvir a nossa intuição, a nossa coragem, sabe, aquela questão assim, você sabe que você tem talento aí dentro de você e por que não desfrutar desse talento, dessa exclusividade que só você tem? Você não está aqui nesse mundo pra passeio, Perceba que cada indivíduo que está aqui nessa live aqui conosco tem um talento e por que não aflorar esse talento? Daí vem aí o Calil com esse programa maravilhoso aí, todo bem estruturado pra dar base, estimular, a mesma coisa que eu falo que de repente o pessoal acha que, ah, nós vamos resolver os problemas, vai lá e vai fazer um floral, vai fazer uma sessão de Detarim, vai fazer uma constelação que tem muitos que acontecem isso, sabe, Calil? que vão até a terapia, vão fazer ali a terapia, mas aí ficam sentados esperando que de repente a gente que vê que ali pegando o tempo todo na mão e dizendo agora você tem que dar o próximo passo, agora você tem que dar o próximo passo. Exatamente. O que que nós somos? Nós somos o estímulo. Eu vejo assim, de repente, em todas as terapias de nós sermos o estímulo, mas a pessoa, ela tem que fazer o seu 50%, né? de se estudar, de investir, de entender o que que mais ama na sua vida, aonde que estão os seus sonhos, o que que, o porquê que faz, né? O que faz, né? Então, assim, olha que a Leonor já estamos indo para o final aí da nossa live aí, né? Eu sinto muito de a gente não ter conseguido fazer ali via Facebook também, é uma experiência totalmente nova para mim, até quero pedir desculpa para o pessoal que está aqui desde o início, que eu estava super atravalhado no início, né? Estava um pouco nervosa porque eu não sabia se ia dar certo ali e aí acabamos vindo todos aqui para o Instagram, né? Sim, sim. E a hora que tu comentou do medo, agora eu era para ter falado e eu acabei mudando o assunto. O medo, o medo ele é pautado, tá? O medo ele é baseado, as bases do medo são a segurança. O medo é algo nato do ser humano. O medo é a nossa origem, tá? A origem humana é o medo. Existem só três emoções. Passei isso na aula dessa semana para o pessoal que está, os alunos que estão aqui lembram disso, tá? Existem só três emoções. O medo, que é o núcleo da mente humana, a mente humana, o núcleo dela é medo. Porque o medo faz com que a gente busque segurança, sobrevivência. Entende? Para o ser humano se desenvolver, sobreviver, a sobrevivência da espécie, nós somos pautados e baseados no medo. O medo nos fundamenta, é a nossa base. Do medo, a gente se divide em outras duas emoções. A raiva e a tristeza. Tá? E elas têm os seus porquês, mas vamos ficar com medo aqui hoje. Então, a base do medo é a segurança. Tá? Perceba, se você está hoje numa situação que você está desconfortável e isso já é símplico na sua vida, o que você consegue entender aqui? Que essa merda que está a tua vida em alguma área da tua vida hoje é a sua zona de conforto. Entende? Então, se você ousar sair dessa zona de conforto, que é uma merda, é extremamente desconfortável, você odeia essa bosta que está a tua vida em tal área da tua vida, mas quando você usa fazer algum movimento para sair disso, inconscientemente, o núcleo da mente humana é medo, gera medo. Não, porque eu vou para alguma coisa que eu não conheço, que eu não sei como é que é, que isso aqui eu conheço, eu sei lidar, tem que ficar aqui. Você cria esse movimento e aí surge todo um caos para que você volte e fique aqui, para que aquele ciclo se repita. Por quê? Porque o movimento é inconsciente. O movimento está ligado, como a gente falou aqui, com lealdades de antepassados, é muito profundo isso daqui. Então, se você não vai na raiz dos problemas, você não mexe lá no padrão do inconsciente da programação que você já herdou, não resolve. Como? Como que você vai... É isso que eu falo. Aí, assim, Calil, é a questão dos estímulos, de você encontrar, de repente, algo que te leve até lá, naquela informação. não, né? Então, assim, pessoal, é preciso investir em si. É preciso. Você é a pessoa mais importante da tua vida. Se você não investir em si, porque, às vezes, o pessoal, né, muitos que têm filhos, né? Não, 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 mas a pessoa mais importante da minha vida são os meus filhos. Seus filhos são reflexos. 50% você, 50% o cônjuge, meu querido, minha querida. Se você não investir em você, se você não estiver bem, teu filho vai passar as mesmas merdas que você está passando. E se a gente não quebra esse ciclo, inclusive por amor a eles, com toda certeza eles vão vir reviver isso aí. Com toda certeza. Se não for eles, vai ser o neto, entendeu? Alguém do clã vai ter que puxar isso ali. Pensa, nós, enquanto seres humanos, somos feitos a imagem de semelhança do Criador e tudo mais, se entende, ele adivina um monte de coisa maravilhosa, tá? Então, dentro desse processo, a gente é completo por si só. Só que, no decorrer da evolução, aconteceu um monte de merda, né? Se a gente subir duas, três gerações aqui nos tataravós, você já vê guerra, um monte de caos, gente se matando por um pedaço de terra, passando fome, frio, entende? Então, teve que ter muitos movimentos aqui para ter compensações para que a vida pudesse seguir. Então, até quando você pega e pensa assim, num parente, num tio, num primo, alguém mais próximo do teu, alcoólatra, compulsivo, qualquer coisa assim, o que está salvando e mantendo ele vivo é o vício que ele tem. Entende? O vício não é o problema da vida dele. O vício, nesse momento, é o que está salvando e mantendo ele vivo. Porque o amor foi interrompido aqui atrás. O amor que ele tinha que ter recebido dos pais dele, por exemplo, ele recebeu da mãe e do pai foi rompido. Aconteceu alguma situação ali atrás que rompeu. Se ele não tem 50% dele que é o pai, eu sou 50% do pai, eu sou 50% do mãe. Se eu não tenho o pai em mim, né? Eu estou falando aqui de movimentos inconscientes, tá, gente? Se aconteceu alguma situação aqui com o pai e eu rompi esse ciclo que não teve esse amor aqui, eu estou incompleto. Eu estou só com 50% da mamãe. Eu tenho que preencher isso aqui de alguma maneira no universo, física, física. Não existe espaço vazio. Tudo tem energia. Se eu deixo um espaço vazio, algo tem que vir e preencher isso aqui. Então, eu crio ou desenvolvo algum tipo de compulsão ou vício. Geralmente, tá, dentro das constelações, os vícios estão ligados a situações traumáticas ligadas a pai. Exclusão do pai, uma negação do pai, alguma rixa, desafeto, desavença, não concordância, qualquer coisa assim com relação ao pai. Então, quando a gente trabalha esse lado aqui, a pessoa daqui a pouco, caramba, Calil, que legal, essa semana emagreci tantos quilos eu nem penso mais em chocolate quando acontecem as coisas ruins. Entende? Olha só. Que legal. Eu tava vendo ali, desculpa ali, Calil, Lê, você quer saber sobre florais? Eu acredito que, de repente, não vai dar tempo pra responder aqui. Me manda a pergunta aqui, manda aqui que a gente vai respondendo. Ali, ó, o Zélio perguntando ali, ó, Calil, como assim o vício está salvando? Né? Eu acredito que é uma pergunta de muitos aqui, uma dúvida de muitos que não entendem. Sim, sim. Mas entende que, tipo, o vício foi o único meio que ele encontrou pra continuar vivo? Se não fosse isso, imagina você, esse processo de dor interna e inconsciente é tão grande, você ter uma dor interna tão grande de uma exclusão que você tem com o seu pai, com o seu antepassado, que o vício é o que te mantém, é a tua válvula de escape. É uma válvula de escape negativa, te faz mal fisicamente, mas é uma válvula de escape. Mas te dá... Toda compulsão é uma válvula de escape pra você fugir de uma realidade que tá lá dentro do seu inconsciente e que você não quer olhar pra isso. Entende? A constelação faz isso, a constelação auxilia e faz com que a gente olhe e veja aquilo que a gente não sabe, que a gente não tem consciência, que tá no inconsciente. Então ela mostra pra gente o que a gente não consegue ver. Entende? A gente colocou ali, é uma fuga. Exatamente, é uma fuga. Você não quer lidar com uma realidade que é algo interno, complexo, que pra você é dolorido e é pesado, então você vai pra fuga. Pra droga, pro álcool. É mais confortável, né? Você ficar ali naquele sisteminha ali, na segurança do que você já sabe. Ah, eu como, né? 90% Eu como e tem massa. 90% da nossa sociedade baseada em crianças feridas, crianças birrentas. Entendeu? Porque em algum momento da sua infância, primeira infância ou segunda infância, dos 0 aos 7 anos ou dos 7 aos 14, passou por situações com o pai ou com a mãe ou enfim, que não foram como ela queria, como ela gostaria e tudo mais, criou essa desavença, rompeu um fluxo de amor e ligação com isso aqui e precisa criar um movimento pra compensar. E aí cai em alguma dessas compensações. Toda exclusão gera uma compensação. Isso é uma lei sistêmica, toda exclusão gera uma compensação. Então o vício é uma compensação. Se não tivesse o vício, essa pessoa já teria se matado, se suicidado. Exato. É isso aí, Calil. Exato. Perfeito. Calil, querido, então estamos indo aí. Calil, fala um pouco mais sobre as tuas constelações, como é que está acontecendo aí. Por favor, coloca aqui pra nós que eu acredito que muitos que estão aqui de repente vão querer participar. Tu vai fazer uma semana agora, né? Exatamente. Tá? A semana que vem. Na semana que vem de segunda a sexta-feira. todos os dias à noite a gente vai fazer constelações abertas online gratuita. A gente tem uma turma de mentoria, comentei pra vocês aqui, a gente está na turma 2, tá? A gente está ali próximo de 100 alunos e essa mentoria ela é paga, né? Os alunos estão recebendo conteúdo de alto nível e tudo mais e na semana que vem a gente vai pegar a aula que é dos alunos fechada e vai trazer ao vivo gratuita pra outras pessoas virem participar, se beneficiar e tudo mais. Não percam essa oportunidade, pessoal. Não percam. Eu vou estar fazendo parte da mentoria logo em breve, né, Calil? Com certeza. Mas eu queria muito que o pessoal participasse. Vamos lá. Vamos prestar, vamos lá ver como é que é o trabalho do Calil, sabe? se envolvam, se dêem prioridade porque às vezes o pessoal diz Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo, né? A bela da desculpa, né? D.C.C. Não tenha prioridade consigo, tá? Exatamente, exatamente. Então assim, vocês peguem, vão lá, coloca ali, a Marilise colocou ali, de 24 a 28 de agosto gratuita. Então, né? Vão ali no perfil do Calil, sigam, né? O pessoal, grande parte que está aqui é o pessoal que veio ali do Calil. Então assim, eu queria dizer assim pra vocês, gente, vocês merecem investir em vocês. Vocês merecem ser felizes, vocês merecem o que há de bom nessa vida. Então não deixem de investir em vocês. Não deixem. Calil, eu quero te agradecer imensamente dessa tua disponibilidade de estar aqui, nessa quinta-feira à noite, comigo aqui, e com todo mundo que está aqui. Assim, Calil, eu admiro muito o teu trabalho, né? Já tinha falado isso antes. E pra mim, assim, a alegria é imensurável de estar aqui hoje trocando esse bate-papo contigo. Eu não sei, né, Calil, fazer tuas considerações e sinais aí que faltou um minutinho. Que bom, querido. Eu que agradeço. Nada é por acaso. Calil, hoje a gente conseguiu juntar a tua vontade com a minha questão da live e a gente fazer juntos hoje aqui. Então, tudo aconteceu como tinha que acontecer. e eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui, tá? No meu perfil, eu deixei no link do meu perfil ali, tem um linkzinho que você clica ali e vai aparecer canal do Telegram. Se você entrar no canal do Telegram, você já fica apto a participar das constelações gratuitamente na semana que vem. Vou passar depois o link também pra Pathy pra ela disponibilizar pro pessoal aí. A joia, gratidão a todos vocês. Se permitam participar dessa semana que vem. Garanto boas mudanças na vida de vocês. Isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de todos que estiveram aqui conosco. Uma ótima noite pra todos aí. Fiquem com Deus.